Antigamente mandavam-se três amostras para um cliente. O cliente dizia, olha, eu gosto mais da amostra A, qual é o preço? Discutia-se o preço, às vezes era fácil, às vezes era difícil, mais cento e menos cento e fazia-se. Agora não, mandam-se três amostras. E a resposta é, gosto mais da A, mas devia levar 20% da B e 10% da C, o rótulo não gosto, tinha que ser o rótulo da B em vez do rótulo da C, e a cápsula tinha aqui no bolso que a minha sogra trouxe ontem. Quer dizer, a gente vai fazer um rótulo e um produto para cada cliente. Faz a nossa vida um inferno, porque aumenta em muito a complexidade de todo o sistema, aumenta a possibilidade de erros no sistema, e aumenta a quantidade de vinhos iguais no mercado. A sua diferença tem de rótulo. Tenho dito. Tenho dito. E isso é chato. E engana o cliente. Mas a culpa é do comprador. As coisas estão a ficar, você vê o calor agora? Está um calor infernal. E não está nada de calor. Quer dizer, o clima está a tornar-se incompatível com a produção de vinho em muitos lugares. E aqui é esse raio, é lógico. É, é. E ela, de vez em quando, mora, está ali outra morta, vai aparecendo. Mas são velhas essas vinhas? Não, mas ela tem vinte e poucos anos, ela não devia morrer. Só que... Só que é assim. É assim. A luta contra o São Pedro está difícil. E ele sempre ganha, né? Ganha. A gente vai o enganando, mas ele acaba por nos castigar. Sim. O ano passado perdemos 850 mil quilos de uvas em três dias. Nossa. 46, 47 graus. Mas é esse problema de aquecimento global? É. É? É. Está adiantando as colheitas ano a ano? Está... Não é bem adiantar. Se bem que seja... Vamos aqui para a sombra. Se bem que seja uma... Uma descrição fiel que está adiantando as colheitas. Mas o problema não é bem esse. O problema é que está a torná-las imprevisíveis. Está a torná-las tecnicamente difíceis. E as variedades... Os varietais poderiam geneticamente ajudar-nos a adaptar-se as plantas ao aquecimento global. Esses varietais nós já acabámos com eles. Portugal até é um dos países que tem muitos varietais, digamos, museológicos. Varietais que... Há uma variedade enorme. De castas em Portugal. Para ver se aquele património genético nos pode ajudar nas mudanças climáticas. Porque elas estão a avançar a um ritmo muito mais rápido do que se pensava. Isso... Não precisamos discutir política. Porquê ou porquê não. É uma realidade. Se o Sr. Trump não acreditar, ou o Sr. Bolsonaro, que venha cá que eu mostre-lhes a realidade. As plantas estão presas no sítio, têm raízes. Não podem ir fugir para a sombra quando está a sol. É muito claro. É claríssimo como água. E todos dizem a mesma coisa, todos os produtores dizem a mesma coisa. Tem olhos. Tem olhos. Eles veem as plantas. Gente importante aí que não tem olhos. Gente importante que não tem olhos. Tem uma ideologia política a defender. Estão vendidos. É uma ideologia política. Nem quer dizer que seja um interesse económico. É uma ideologia económica. É uma ideologia económica. Estão vendidos a ela. É uma ideologia burra, mas econômica. Porque se você acaba perdendo tudo depois... Mas depois já estamos mortos. Quem cá ficar que se lixe, não é? É tudo aí. Mas é indubitável. Os produtores não se enganam. Isto vê-se. Isto é palpável. Demprano. E a imprevisibilidade torna isto desanimador. Desanimador. E tem alguma variedade que sofra mais com isso? Tem, 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 tem. Tem, sem dúvida. Há variedades que são mais resistentes ao calor. Há outras que são mais frágeis. Mas nós não podemos... Por exemplo, Portugal não escolheu esse caminho. A maior parte dos países foi afunilando a quantidade de variedades que cultiva. O Novo Mundo, por exemplo, quando faz Chirá, é Chirá. Quando faz Sauvignon, é Sauvignon. Nova Zelândia, Austrália. O Chirá também, quando faz uma variedade tal, é em quantidades. O Malbec, na Argentina. Nós, em Portugal, devemos ter duzentas e tal variedades diferentes. Que são duzentas e tal confusões diferentes. Mas tem talvez um lado bom de quando uma sofre mais, outra sofre menos... Terá um lado bom, até que... É uma discussão muito grande. É uma grande confusão. Tem um lado bom, mas até aqui o lado mal tem sido maior. Porque eu não posso ir à Vindima vinte vezes fazer a Vindima ou a trinta. Elas não me aderecem ao mesmo tempo. Portanto, cria maior, cria uma maior confusão. Já tem muitas vezes... Exatamente. Tem uma maior... Aumenta também a imprezibilidade. Mas dá-me um leque maior de possibilidades finais. Tanto em tratamento da vinha, como em futuras possibilidades de cruzamentos genéticos. Como até no lote final, conseguem-se fazer... Conseguem-se fazer uma ginástica mais acrobática no resultado final do vinho, com muitas variedades. E se um não der aqui, o outro dá ali... Isso, pronto, é sem dúvida uma vantagem. E os vinhos... É inevitável você ter menos acidez e mais álcool. É. É inevitável. Tem que fazer uma ginástica... Eu não posso pôr as plantas à sombra. Sim. Irá requerer no futuro uma reorientação das vinhas, das fileiras, virarem mais norte a sul para o vento passar, subir em altitude... Nesse ponto é que talvez esteja a vantagem desse número de castas maior, não é? Tem. Porque alguma, por exemplo, pode ter muito mais acidez, que nem era tanto usada e você acaba usando agora para dar uma equilibrada. Tem. Ainda não tivemos bem tempo de fazer esse trabalho. Quero levar anos, não é? Ainda não tivemos bem tempo de fazer esse trabalho. Sim. E há muitas castas cuja experiência era empírica. Era conhecida mais empiricamente do que cientificamente. Portanto, as castas têm que ser recuperadas, a relação entre a casta, o terreno e o clima têm que ser recuperada, o terroir não está bem amadurecido na cabeça das pessoas. E é tudo muito lento, não é? É lento. No mínimo você demora um ano para saber o que aconteceu com alguma experiência. No mínimo, no mínimo. Para saber o que aconteceu com uma experiência, que pode ter dado errado. Pronto. E normalmente o tempo mudava muito rápido, mas o clima era estável. E agora não. O São Pedro perdeu a paciência e isto está... Pois está. Está-se a tornar mesmo complicado. A seca é outro problema. Não tanto para Portugal, porque felizmente nós temos o que salva Portugal ainda é o Atlântico. Se me perguntarem, numa palavra só, qual é a diferença entre os vinhos portugueses e os outros vinhos europeus? Atlântico. Atlântico. Atlântico é a nossa diferença específica. Nós não somos espanhóis. É o Atlântico. Se alguém me perguntar com uma palavra só, qual é a diferença específica de Portugal para o resto da Europa, só uma palavra. Atlântico. E com o Atlântico depois vem as recordações históricas e os geógrafos. Mas o Atlântico é o que nos faz diferentes. E o Atlântico agora está-nos a premiar porque, de qualquer maneira, vai-nos temperando o aquecimento. E a zona costeira portuguesa, eu diria que até melhorou a qualidade, enquanto a zona interior sofre muito mais com as mudanças climáticas. Para vocês é estranho, para vocês é estranho estar a dizer interior e costa, porque o Portugal tem 200 km de largura, para vocês seria tudo litoral. Mas eu garanto-vos que 20 km podem fazer a diferença.